É um percurso que começou a fazer só comédia, acho que começa a ficar viciado e acho que é bom alargar o leque para, pronto, mesmo como profissão e profissionalmente eu crescer, porque se não ficar sempre na mesma coisa... Então vamos lá abrir esse leque em termos de imagens para os nossos amigos recordarem o João Lidlê em fases diferentes da sua carreira. Nove anos de carreira já tem o seu peso. Vamos lá ver. Então, só esta hora que chegas. Vimos ter ganho isto, vai. Vá lá, não fiques assim. Olha, o que é isso? Estou a pôr a nossa música. É por-te ser andado, faz-me a sua voz. Amiga, estou querendo, mas eu estou aqui até para a espera e vai para o de ser andado. Amiga, vamos lá para a casa, mas rápido. É capaz de fazer isso. Amiga, vamos lá. Amiga, vamos lá. Amiga, vamos lá. Uau, estás tendo medo de morrer, tu. Só tu é que achas. Pode lá ser verdade. Uma mulher como tu, e lindíssima, deixa-me olhar para ti. As tuas mentiras têm a conta de me afogar o ego. Obrigada por isso, Vicente. Ah, deixa, senta-te aqui quietinho, que eu já trago uma bebida, está bem? E anima-te. Sei que tu és a mercadoria. Estás a perceber? Sim, percebo. Ok. Ponto 2. Ponto 2. Um whisky com muito gelo, uma cola para madame, e pastéis de nata no centro. Porque esse é muito bonito que eu tenho aqui. Um whisky. Ainda bem que não temos aqui nenhum bolo com crema à frente. Onde é que você perdeu aqueles quilos todos? Beijo!